O que Deus mostrou esta noite para um arraste no dia O Senhor volta e saiba a eles que ele volte para a igreja e a sua casa Para a igreja e a sua casa Aleluia! Estamos vós para cá, Senhor Deus nosso guarda, o nosso assistente Oramos por estas vidas, Senhor, Senhor Amém Estão se entregando a Ti pelos meus pecados as fortes escreva o nome no livro toda oportunidade de ser vencedor com total lealdade e sinceridade vai querido visita a esses corações pelo poder do teu nome o que pedimos é agradecer-nos em nome de Jesus cante quando o reage o reage o reage o reage o reage o reage e quando o teu ser ele pode sobrar o reage o reage Só então tem vontade de ver que o Senhor tem poder Quando tudo está gris e se rodar Enquanto se levanta o Senhor Ação Ação Diretoria Geral